Olá, meus amores! Esse vídeo eu já gravei há um tempo, mas eu nunca postei aqui no canal porque era parte de um projeto. É um resumão de vanguardas modernistas e acho que vai ajudar bastante quem vai prestar Enem por agora e também a gente que gosta de arte e quer saber, etc e tal. Nesse resumão de hoje eu vou falar principalmente de vanguardas europeias, passando pelo impressionismo e modernismo brasileiro. Começando com os impressionistas, que são os pioneiros dos movimentos modernos. Estamos em meados de 1860 em Paris, a cidade está passando por uma renovação liderada pelo barão de Haussmann, industrialização, ferrovias, a modernidade mudava a vida das pessoas. E a arte que vigorava era a da academia. O salão oficial era o evento que consagrava os artistas e que determinava o que era arte. Mas a academia impunha uma série de regras e padrões para a criação artística e tinha os artistas querendo fazer diferente. E eles encaram a academia para criar outra forma de arte. A rigidez das cenas é substituída pela impressão da realidade capturada pelo olho em um momento específico. Tudo começa com a olímpia do Manet, no salão oficial de 65. As pessoas ficam horrorizadas. Ele retrata uma prostituta moderna que encara os espectadores de frente. E o estilo da pintura não segue as formas da academia. Os visitantes tratam a pintura como inacabada e o Manet como um amador. Em 1874, esses artistas não acadêmicos realizam a sua primeira exposição. A tela Impressão, Nascer do Sol, do Manet, que evoca o Nascer do Sol com pinceladas livres, é desdenhosamente chamada por um crítico de uma tela impressionista. Sem querer, ele batizou o movimento. Os impressionistas saem do ateliê e vão pintar ao ar livre, no campo ou na cidade. As pinceladas são mais leves, fragmentadas para registrar o efeito da luz. As cores são mais suaves. Eles realizaram oito exposições e fazem parte do grupo impressionista artistas como Pissarro, Degas, Bert Morissot, Manet, Monet, Renoir. Resumão do impressionismo. Os artistas querem ir além das regras impostas pela academia. Eles pintam a impressão da realidade capturada pelo olho em um momento fugaz. Pintar ao ar livre, pinceladas mais leves, cores mais suaves, caracterizam as suas telas. Expressionismo. Início do século XX, o ambiente das cidades gera uma certa ansiedade da relação entre a humanidade e o mundo. Os artistas vão além de retratar a impressão da realidade capturada pelo olhar e querem incluir os seus sentimentos na obra. O Van Gogh, com a intensidade das suas telas, é precursor do expressionismo. O Munch também. Assim como o ufovismo do Matisse e do Degas, também tem características expressionistas. Mas o movimento expressionista em si nasce na Alemanha em 1905, com os artistas que fundam o grupo A Ponte. Eles não buscam a representação fiel da realidade, mas a alma das coisas. O que se sente? A visão subjetiva e emocional. Cores vivas, pinceladas vigorosas, distorções dramáticas. O Kirchner é um dos nomes importantes do movimento. Sua cena da cidade traz a alienação claustrofóbica da vida moderna. Em 1911, surge um segundo grupo criado pelo Kandinsky, que era russo e mais morava na Alemanha, chamado O Cavaleiro Azul. Além de representar o mundo através de sensações e sentimentos internos, eles trazem para as telas uma busca pelo espiritual, a essência, a pureza da natureza, e vão em direção à abstração. A música é muito importante para eles, principalmente o Kandinsky, para quem as cores e o som têm uma relação intensa. Outros artistas que participaram do expressionismo foram Franz Marc, Paul Klee, Gabriele Minter. O expressionismo influencia a literatura, música, cinema e outros movimentos das artes, como o expressionismo abstrato do Pollack. Resumão. O expressionismo é fundado na Alemanha por dois grupos diferentes. Em 1905, A Ponte, do Kirchner, e em 1911, O Cavaleiro Azul, do Kandinsky. Eles querem incluir a expressão dos sentimentos internos do artista na obra. Distorções das formas, cores fortes, pinceladas intensas, caracterizam as telas dos expressionistas. Cubismo. Se Van Gogh influenciou os expressionistas, Cezanne é o pai do cubismo. Ele pinta a paisagem de ângulos diferentes e geometriza a cena. Afinal, o modo como nós realmente vemos as coisas não é de uma única perspectiva, mas pelo menos de duas, cada olho vê de um jeito. Em 1907, muito influenciado pelo Cezanne, o Picasso pinta Les Demoiselles d'Avignon. Os corpos das mulheres são geométricos, bidimensionais, ele simplifica totalmente os detalhes. Não há nenhuma tentativa de imitar a realidade. Os amigos artistas ficam chocados com essa tela. O Brack é o único que se aproxima do Picasso pra pensar junto a intenção daquela pintura. E dessa parceria nasce o cubismo. O cubismo reconhece a bidimensionalidade da tela. Não tenta recriar uma ilusão de três dimensões. Eles não olham pra um objeto com perspectiva, mas de todos os ângulos possíveis. A primeira fase do cubismo é o cubismo analítico, que se caracteriza pela análise obsessiva de um tema e do espaço que ele ocupa. Fundir múltiplos pontos de vista em uma única tela. O violino é visto de todos os lados, de cima e de baixo, ao mesmo tempo. Mas eles não faziam pinturas abstratas, pelo contrário. Eles buscam representar objetos corriqueiros, como cachimbos, instrumentos musicais, mesas, garrafas, que fossem reconhecidos com mais facilidade. Mas eles sabiam que a sua pintura estava cada vez mais ilegível e começam a acrescentar palavras às telas. E então outros materiais, como papéis de parede. Eles inventam a colagem nessa segunda fase do cubismo, que é conhecida como cubismo sintético. Se apropriar de elementos da vida real e incorporar na pintura é revolucionário. É uma nova relação da arte com a vida. Fernand Leger e Juan Gris são outros artistas que aderem ao cubismo. Resumão. Influenciados pelo Cezanne e os múltiplos pontos de vista de uma paisagem ou objeto, Picasso e Braque fundam o cubismo. Geometrização e simplificação das formas, ausência de perspectiva, análise obsessiva de um tema, caracterizam o cubismo analítico. Incorporação de materiais como papel de parede e trazer pra arte elementos da vida real caracterizam o cubismo sintético. Futurismo. Estamos em 1909. O clima de modernidade, as cidades avançando, máquinas, novas invenções, a vida fervilhando 24 horas por dia com a invenção das novas lâmpadas elétricas. Cada vanguarda reage de um jeito às condições do mundo e os futuristas adoram tudo isso. Mais precisamente, Filippo Tomaso Marinetti, um escritor italiano bastante polêmico e ousado. Em 20 de fevereiro de 1909, ele publica o seu Manifesto Futurista em um grande jornal francês. Ele sabia que só assim ele chamaria a atenção da elite intelectual. Filippo era um excelente marqueteiro. E no seu manifesto ele menospreza o passado e exalta tudo que é novo. Que se destruam os museus, as bibliotecas, as cidades veneradas. Um automóvel é mais bonito que a vitória de Samotracia. Ele vai além e glorifica a guerra. O futurismo é abertamente político desde o começo e ele se associa ao fascismo. Humberto Boccioni e Giacomo Balla são alguns dos artistas italianos que o Filippo recruta pro seu movimento. O dinamismo da vida moderna era o elemento principal das obras. A escultura em bronze do Boccioni mostra essa fusão do homem com a máquina. Ele é tipo um ciborgue. Tem a velocidade na inclinação do corpo. As obras futuristas se empenham em fundir tempo e espaço. E são influenciadas pelas formas cubistas. Resumão. O futurismo é fundado pelo escritor italiano Filippo Tommaso Marinetti em um manifesto publicado no jornal francês em 1909. Eles são fascinados pela experiência moderna. Amantes da velocidade, das máquinas. Fora o velho, vivo o novo. O futurismo é abertamente político e colabora com o fascismo. Dadaísmo. 1914, Primeira Guerra Mundial. Os artistas estão decepcionados e horrorizados com as desumanidades da guerra. E ao mesmo tempo cínicos com o mundo racional. O Gubal, poeta, filósofo alemão, foge pra Suíça e lá abre um clube de artes chamado Cabaré Voltaire. A ideia era convidar artistas pra números musicais e leituras em encontros diários. O Tristan Zara é um dos artistas que participa dessas noitadas de arte. E juntos eles fundam o Dadaísmo. O Dada é contra tudo. Contra o establishment, contra a sociedade, contra a religião. E acima de tudo, contra a arte. Eles querem destruir a arte a partir de uma conduta ilógica, irracional, desordenada. Eles subiam no palco do Cabaré Voltaire e faziam apresentações nonsense que misturavam música, poesia, dança. Eles são muito performáticos. E apesar da aparente falta de significado, o Dadaísmo é um dos movimentos mais intelectualizados. Eles questionam o papel do artista e da arte. E propunham, por exemplo, a criação de um novo sistema baseado no acaso. Porque pra eles a vida é aleatória e imprevisível. O Hans Arp faz colagens em que ele joga os papéis ao acaso sobre a tela. O Marcel Duchamp é considerado o pai do Dada. Mas quando o movimento aconteceu, ele e o Francis Picabia estavam morando em Nova York. Eles souberam dos Dadaístas a partir de uma revista internacional. E eles já tinham esse espírito anarquista, provocador, absurdista. A fonte de 1917, que é um urinol que ele assina R. Mut e coloca no contexto do museu, questiona totalmente a ideia da arte e muda os rumos da arte. Em 1924, o Dadaísmo se dispersa com muitos dos seus artistas indo pro surrealismo. Mas eles influenciam a pop art, o punk, são a base pra arte conceitual. Resumão. Primeira Guerra, os artistas estão decepcionados e cínicos em relação à racionalidade. No Cabernet Voltaire, eles se reúnem em performances sem sentido, que misturam música, poesia, dança. São um movimento muito intelectualizado que questiona o papel do artista e da arte. O Marcel Duchamp, com seu urinol, virou o mundo de cabeça pra baixo e mudou os rumos da arte. Surrealismo. O André Breton apoiava o Dadaísmo, mas estava meio desiludido. E ele também queria incorporar os conceitos da psicanálise do Freud ao pensamento Dada. Ele se interessava muito pelo inconsciente, que se manifestava através dos sonhos e na escrita automática, fluxo de consciência e tal. Em 1924, ele publica o seu manifesto e usa a palavra surrealismo, inventada pelo escritor e crítico Guillaume Apollinaire, em 1917, pra falar do balé parade. E o Breton vai angariando artistas pro seu rol surrealista. O Juan Miró é um deles, com a sua pintura feita de maneira espontânea, um automatismo psíquico. Max Ernest, com a obra Celebes, que é tida como uma tela de transição entre o Dada e o surreal. Salvador Dalí, que é uma figura chave do surrealismo. E fora o jeitão excêntrico e tudo que ele fazia pra chamar atenção, a sua obra é bastante significativa. Ele produzia paisagens oníricas a partir de um estado de transe, que chamou de método de interpretação paranoico. Era no sonho que a verdade da existência humana existia. A persistência da memória é uma das suas telas mais conhecidas, com o relógio se decompondo em uma paisagem. A sexualidade, o tempo, a morte, tá tudo ali. Magritte, com as suas cenas sinistras da vida urbana, em que o ordinário é extraordinário. De Quirico, com as suas pinturas metafísicas. Os experimentos fotográficos do Man Ray. As obras da Frida Kahlo foram incluídas pelo André Breton em uma exposição surrealista. Mas a própria Frida dizia que ela não pintava sonhos, ela pintava realidade. Resumão! O surrealismo foi criado pelo André Breton, que acreditava no automatismo psíquico, inconsciente, e sonhos como reveladores das emoções e dos desejos humanos. O pensamento do Freud é fundamental pro surrealismo, e cada artista recorre aos seus próprios sonhos, à sua mente inconsciente na hora de criar. Muito bem, isso foram as vanguardas europeias, agora vamos falar rapidinho de modernismo brasileiro. Todas essas mudanças acontecendo no mundo, e as vanguardas fervendo na Europa, influenciam o fazer artístico aqui no Brasil também. Os nossos artistas vinham nessa mesma onda de romper com o academicismo. Eles propõem uma mudança nos padrões estéticos, uma renovação na linguagem. Anitta Malfatti e Tarsila do Amoral são grandes nomes do modernismo brasileiro nas artes. A Anitta estuda na Alemanha, a Tarsila estuda em Paris, e elas trazem a influência das vanguardas europeias pra sua arte. Em 1917, a Anitta faz a sua primeira exposição modernista, com as telas de pinceladas expressivas, cores fortes, deformação das formas e enquadramentos. Ela recebe uma crítica super dura do Monteiro Lobato. Ao mesmo tempo que os artistas repensam a forma e a cor, existe um forte debate nacionalista de incluir elementos brasileiros nas artes. Em fevereiro de 1922, acontece a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, e que é um marco pro modernismo no país. A semana inclui arte, música, literatura. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pique, são nomes importantes que, junto da Tarsila e da Anitta, formam o Grupo dos Cinco. A Tarsila não participou da Semana de 22 porque ela tava em Paris, mas logo que volta pro Brasil, ela se junta ao movimento. Sua tela, Abapuru, é ícone do movimento antropofágico. A antropofagia defendia que os artistas se inspirassem, digerissem elementos da cultura europeia, e juntassem a elementos brasileiros, transformando em uma coisa nossa, que valorizasse o nosso país. Além da Anitta e da Tarsila, também se destacaram nomes importantes no modernismo do Brasil. Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Vitor Brechere, Lazar Segal. Resumão! O modernismo no Brasil tem pinceladas grossas, cores fortes, contrastes, deformações, e tudo isso unido a elementos da paisagem, da cultura e do povo brasileiro. A Semana de 22 é um marco pro modernismo no Brasil. O Manifesto Antropofágico sugeria deglutir aspectos das culturas exteriores, e associar a elementos culturais brasileiros, colocando em evidência a nossa identidade. Uau! Foi isso, nosso resumão. Espero muito, muito mesmo que tenha ajudado. Beijo!